oi gente tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do nosso canal tudo bem com vocês eu vou bem vou muito bem e vocês como é que vocês estão também é o vídeo de hoje é uma deep clean né é a cozinha mais que eu vou focar né focar mais na cozinha e na sacada uma deep clean também vou fazer uma limpeza de pele limpeza de pele gente calma é vou passar um esfoliante vou passar um aquele sabonete né que é próprio o rosto essas coisas assim eu vou mostrar um pouquinho pra vocês então é esse o vídeo de hoje tá bom gente então é isso bora pro ver sem mais delongas né bora pro vídeo então gente agora vou fazer o café nossa tô com muito sono vou fazer o café já tá fervendo a água e depois eu vou fazer uma limpeza na casa a limpeza na casa né hoje é quinta-feira dia nove do nove do onze nove de novembro amanhã dia dez eu vou viajar né e eu vou dar um jeitinho na casa aqui e vou mostrar tudo pra vocês tá bom sono e pronto café pronto né agora tomar um golinho e antes de começar a lupa bom gente eu gosto de café com leite né eu não gosto de tomar leite café com café puro né eu gosto do leite frio é em cima do café eu não gosto de tomar ele quente pelando né eu gosto de café com leite frio mas assim não fica gelado né eles botam tanto a mais de café daí bota um pouquinho de leite frio é eu não consigo tomar ele pelando assim ficar assim tá bom gente agora eu vou tomar meu cafezinho pra acordar e começar tá bom tá bom e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto